Cadê o dinheiro da Ambev? Cadê o vendido dinheiro da Ambev? Cara, não adianta, não tem como ficar falando de outra coisa Se não for de política, de gestão, dessa gestão lixo que tá aí Aí ontem, a minha amiga Bruna, ela trabalhava no Vasco, tá? Ela trabalhava no Vasco, foi mandada embora Foi mandada embora nessa leva aí dessa galera aí Foi mandada embora, e outra coisa Eu acho que a Bruna, o pessoal tinha que receber um dinheiro dia 7, hein? Eu acho que os funcionários que foram mandados embora Tinha que receber um dinheiro dia 7 Vamos esperar pra ver se vão receber Mas, vamos aos assuntos A Bruna, a Bruna, ela fez uma entrevista aí com o pessoal do futebol feminino Que tá passando por dificuldade Mas, é aquela parada, né? Não fecharam o contrato com a Ambev? Não aumentaram a parada lá, o dinheiro da Ambev? Pra ajudar o futebol feminino? Cadê esse bendito dinheiro? Ô Jorge Salgado Cadê o dinheiro da Ambev? Aonde vocês enfiaram esse dinheiro? Aonde vocês enfiaram esse dinheiro? Vocês falam pra cacete, irmão Por isso que eu tô falando, vocês são uma conversa fiada Aí as meninas lá do futebol Sem roupa pra jogar Uma roupa só Pra fazer tudo Pra ir à festa Pra ir tudo Jogar futebol, treinar Uma roupa só Não tem salário Não tem salário Tem que pagar passagem do próprio bolso Não pode almoçar no Vasco Só se for fazer exame de Covid Cara, vocês estão destruindo o Vasco Vocês estão destruindo o Vasco E eu conheço As pessoas que trabalham Nesse Futebol feminino São pessoas competentes Tá? São pessoas competentes Mas como é que tu vai ser competente sem dinheiro? Fala pra mim, ô cambada de pela saco Como é que você vai ser competente sem dinheiro? Porra Eu tô falando, cara Vocês são tudo uma cambada de pela saco Conversa fiada Eu tô falando, cara Vocês são tudo uma cambada de pela saco Conversa fiada, porra Some do Vasco, porra Vocês botaram isso até Isso aí é estratégia de vocês Até o futebol feminino Fudeu o futebol feminino Da porra Some do Vasco, porra Vocês botaram isso até Isso aí é estratégia de vocês Até o futebol feminino Fudeu o futebol feminino E cadê a porra do dinheiro da Ambev Eu vi Ontem Na torcida vascaína Do meu amigo Leonardo Lacerda Que esse dinheiro Isso eu vi lá do meu amigo E ele também não tá cravando isso Que esse dinheiro foi destinado pra outra coisa Tá? Uma obra aí Não sei se é verdade Não sei se é verdade Como ele também falou Que não sabe se é verdade ou não Mas O dinheiro sumiu Cadê o dinheiro, porra? Cara, é impressionante, cara Monta um time lixo Contrata um monte de lixo Não paga ali Cadê o salário dos funcionários? Precisou os youtubers todos Fazer uma campanha pra dar Sexta básica pros funcionários Cara, é impressionante A que ponto Chegou o Vasco Com essa gestão Cadê a oposição, porra? Cadê a oposição Dessa porra? Cadê vocês, porra? Vocês tão fazendo o que? Na verdade Cês tão tudo junto Nessa merda, porra Cês tão vendo Acabarem com o Vasco E não fazem nada, porra Oposição Isso nunca foi oposição, porra Torcedores do Vasco Vocês têm que entrar No site do Vasco Perguntar Cadê o dinheiro da Ambev Que era pra destinar As garotas do futebol Eu mesmo já ajudei Da maneira que eu podia As garotas Que elas não eram sócias do Vasco E quando eu dei Quatrocentos planos de sócio Pro torcedor Eu conversei com o responsável lá Que é o Milenas Ele falou Aquiles, você podia dar Um plano de sócio Pra as meninas? Eu, lógico Pô, são tudo vascaína Associei um monte De Das meninas de futebol Feminino do Vasco Como sócias do Vasco E esses Conversa fiada Esses pelas saco Vocês fazem o que, porra? Cês fazem o que? Cara, cadê essa porra Desse dinheiro da Ambev, maluco? Que que vocês fizeram Com esse dinheiro? Dinheiro sumiu? Cadê o Jorge Salgado? Osório, cadê o dinheiro? O grande VP de marketing O Oráculo Vitor Roma Cadê o dinheiro? Cadê o novo negócio, porra? O Adriano Mendes Cadê o dinheiro, porra? Cara, cês tão de sacanagem, cara Com o Vascaíno Com o Vasco Ô gestão lixo Não adianta, cara Eu não consigo fazer Agora eu tô Tô, vou fazer um vídeo diário Mas eu não consigo Não falar de vocês Conversa fiada do Vasco Maurício Dá o teu recado aí Fala galera Eu sou Maurício Da Vasco Store E tô aqui pra dizer pra vocês Que a gente fechou Uma parceria com o Fala Vascaíno Durante todo o ano De 2022 Serão sorteadas Doze camisas Oficiais Do Vascão Pra vocês Uma por mês Pra você participar Você tem que ser seguidor Do Fala Vascaíno E você também precisa Seguir nossa página No Instagram Arroba Loja Vasco Store Beleza? Valeu galera Forte abraço Saudações vascaínas Galera Passei aqui rapidinho Só pra dar essa notícia Já tô de saco cheio Desses caras Só conversa fiada Entendeu? Então eu vou falar Uma coisa pra vocês Qualquer hora A gente entra aí de novo Qualquer notícia Durante o dia Mas a gente vai estar aí Correndo atrás De notícias pra vocês Galera Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Faça um comentário Dê sugestões Siga o Fala Vascaíno Nas redes sociais Segue o jogo Tamo junto Presta muita atenção No que eu vou falar Pra vocês Cadê o dinheiro Da Ambev? Transcrição e Legendas por Querida Criança